E aí, bom dia, meus amigos do Vlog 18 Rodas Estamos aqui Upstate New York Chaze New York, aqui o Ebbinho Vim aqui várias vezes O Ebbinho pegou a informação que essa concessionária vendeu 300 vans Essas vans utilitárias Então trouxemos 3, nas últimas 2 semanas Tá mantendo a turma busy E eu vou começar o vídeo aqui Eu sempre vim aqui a noite, durante os últimos anos Eu vim a noite, de madrugada E nunca tinha visto Então nós vamos descer Porque eu não vou fazer esse caminho Eu dava a volta no dealer, já voltava pra estrada Vou mandar um pouquinho aqui, que nós vamos Conhecer um pouquinho do interior Isso, nós vamos agora pra empresa Que nós vamos fazer O serviço de manutenção no caminhão A gente dorme lá e amanhã, 7 da manhã Os caras começam a trabalhar no caminhão Nesses 40 minutos aqui que eu fiquei parado Eu comi aquela minha famosa salada do Walmart A gente sempre tenta fazer 4 Aí, cabe 4 A mulher tá, eu tô tapando a visão dela Tá, eu tô aqui Cidade 5 Chazinha Com ZY Aqui vai ser o centrinho Porque tá 35 milhas E ali já tá uma placa de 25 Mas tem ali a escola Lembra lá no vídeo de Michigan Que eu filmei aqui, ó Velocidade de 25 milhas Das 7 da manhã às 6 da tarde Dias de escola Olha o senhor aqui fazendo um ciclismo Passou gente de bike Cheio de mochila mesmo Lembrando que aqui pro norte O cara chega no Canadá Passa até naquela Rosy Esqueci o nome lá Que a gente passa ali do lado da fronteirinha do Canadá Esse cara tá dando um rolé Tá lógico que dá uma volta de inverno Aqui é a foto dos veteranos de guerra aqui, ó George Joy Pessoal da cidade Olha, tem uma fazendinha aqui Pode ter que dar um jeito de soltar esse drone, hein Tem acho que dois vídeos aí que eu não solto o drone Então nós vamos embora pra empresa Cinco horas e meia aqui Isso não pega trânsito, né Tem que lembrar disso Porque você não sabe o que pode acontecer também Aqui no GPS aqui Sabe o que aconteceu de que eu falo Assim no trânsito, né Hoje é domingão agora 12h20 da tarde, imagina O pessoal voltando Descendo Saindo dos lagos aqui de cima Da montanha O pessoal voltando no camping Vai rolar um trânsitozinho Precisa mesmo quando chegar perto de Albany Aqui já passou pra 55 minutos por hora Mais um milharal aí Nós compramos metal Tá ali a plaquinha do cara Agora torcer pra tudo dar bem na empresa amanhã Porque os caras são bem rigorosos na manutenção Aí eu vou sair da empresa Pra achar qualquer defeito Ela vai falar assim Ah, você vai ficar aqui Tem que arrumar isso Tem que arrumar aquilo Tem que pintar Lembra aquele corrido lá que aconteceu Que a mulher bateu na minha traseira Ali, sei lá Lascou um pouco de tinta Os caras vêm e falam assim Ah, não, vai ficar aí o caminhão que nós vamos pintar Não deixa nada bagunçado aqui Um lado tá certo Mas por outro Você tem que procurar um caminhão diferente Fazendinha, fazendinha Só as caixinhas do correio, né Bem aquela coisa típica dos Estados Unidos E com a flechinha, né Botou a flechinha pra cima É que tem correspondência Aí você pega a sua casa Você abaixa a flechinha O cara com uma casa bonita ali, ó Boa Imagina aqui Passar aqui dezembro e janeiro Sol branco, neve Olha, tem mais herói aí da cidade aqui, ó Aqui já é Pine Harbor Será que é isso daqui, essa cidade? Ó Tem um aviãozinho ali atrás Tá vendo o aeroporto? Ah não, tem sim É pista de grama Atrás da fazendinha do cara E aí escreve o lago lá embaixo Lá aquele Acho que é o lago Lake Champlain Nossa, tem que usar o drone aqui Onde eu vou parar Onde eu vou parar aqui Nossa, o pessoal velejando lá Tem veleiro e tudo Dá pra gente ver as marinas lá Na cidade lá Roses Acho que ele tem um lago aqui, ó O drone alcança lá Vai dar uns 2km daqui até lá No mínimo É acostamento não Vamos embora Tá com o barco Não tem como parar aqui não, hein Infelizmente Saíram de Nova York Vamos entrar em Massachusetts É isso aí Já estamos nem testados no 90 E só dando de boa Verãozão Gostoso Tá fazendo o trabalho Aí Estamos sem microfone aqui, ó Nós já vamos estacionar Aqui no lava-rápido da empresa Lava o caminhão Depois eles fazem o serviço Vou dormir aqui já Deixa eu estacionar aqui Tá bom, tá pra vocês Pera aí Aqui eu já combinei com Com o chefe aqui da mecânica E Deixar o caminhão Estrancado Tá dormindo Ele põe o caminhão pra dentro E já começa o trabalho Eu falei Deixa eu dormir mais um pouquinho Não me acorda não Ele morreu de dar risada Aí vai ser o hotel da noite O caminhãozinho já foi pra piscina aqui 11 horas da manhã Lavaram Entramos na fila E agora vamos tomar um banho Máquina pra calibrar os pneus aqui do bichinho Não dá pra filmar muito lá embaixo, né? Os mecanos tão trabalhando Privacidade dos caras Então aqui é a salinha dos motoristas Isso eu já mostrei Mas quem tá chegando Então agora vamos esperar São 11 e meia da manhã Os caras sete e pouco Lavou o caminhão Mais de uma hora pra lavar Ó, tá até a escada da GTS aí O tanque todo aí E eles já tão mexendo no meu caminhão Aqui também o funcionário Trabalhando nesse prédio Vem comer aqui E a escadeira aqui Pros motoristas relaxar Que fica por aqui, ó A geladeira Então tá aí Aqui é mais um lado da oficina, né? Porque cabe o quê? Quatro, seis Cabe seis Conjunto completo Eu tava aqui embaixo Aqui tomando banho Tomei banho Fiz até a barba Que maravilha Os caras não parados aí Esperando o motorista Pra quem vai ser novo contratado Aí é assim Aí O motorista que tá esperando aqui Tem direito a um lanche Então eu já pedi um lanche Um chicken parm Com a Com a saladinha Tem um sanduba aí Tem até o menu aqui, ó Você escolhe aqui Se o motorista tivesse esperando o service Pelo menos o motorista ganhou Um lanche Quatro, quarenta e um Ficou pronto Nós vambora hoje Vambora, salvo Vambora Vamos ver como é que é Aqui Vambora Aqui, ó Bom dia Bom dia Então ontem saímos da garagem Aí eu fui carregar Escureceu Não quer nem como filmar Mas nós viramos a madrugada Eu botei um pouquinho no Instagram Acabamos cinco horas da manhã Já passou do meio-dia agora Tem que esperar as dez horas Fizemos quatro paradas Aqui tem daquilo pra cima Aqui tá o Canadá Tem até placa ali Quando eu vim da cidadezinha Esquerda, Canadá E oitenta e um sul Tomando em testar oitenta e um No estado de Nova York Andei no interior E são assim Lugar que Não tinha nem acostamento Farol alto A maioria do tempo Só pra pegar Chrysler Só jipe com peça Descendo a intestal da oitenta e um Começamos o nosso dia Nós vamos lá pro terminal ferroviário Pé de búfalo É Chituoga Carregar umas Ford Explorer F-150 Também pegar aquela língua vieta Que eu filmei uma vez Que seria a mesma coisa que Explorer Mas é da língua Então talvez vai ter um acabamento Mais de luxo Lembrando né A Lincoln é a marca Da Ford Que é a de luxo Como a Lexi da Toyota A Acura da Honda E a Infinix da Nissan Olha o cara com a minivan Olha onde ele foi parar no mato Ali hein Dá pra ver na direita Aqui ó Ele entrou na árvore Com a minivan Cheio de quevença Pro lado de fora Quevença ele tá tomando um susto Mas a galera já parou aqui Pra ajudar Já tá a polícia É a turma só puxando aí O rodotrem né O webtrem Porque tem o Tem o Dolly Que é a quinta rodazinha Atrás O pessoal da Gibson aí Puxou aí Tranquilão O senhor dirigindo aí Só de boa Reformando aqui Mais um resto de área Legrinho Praça de alimentação nova Praça de alimentação Só no bonde da madrugada 11h30 da noite Nós carregamos As Explorers Já fizemos Duas paradas E agora E agora Nós somos ao norte De Itacar Indo para Cortland E nós vamos conseguir Chegar na madrugada Que eu tenho que estar lá Em Delaware De Nova York Vou descer Nós vamos descer 4 horas ainda Em vazio Vou pegar umas BMW Lá Aquelas cargas lá De show E acarga pra caramba Acho que teve uma corrida De BMW Carro elétrico Não sei se a fórmula é elétrica Algum evento Que a BMW patrocina E mandou bala Isso aqui eu já filmei de dia Olha que cidadezinha é essa Cidade de Doi Den É isso mesmo Não Dry Olha o nome desse negócio aqui Dry Den Dry Sef Den De Denes Só que é só o Den Tenambulado aqui a noite Sempre no limite Velocidade Olha No serviço Segunda-feira lá Dá pra ver que tá iluminado Colocaram as luzes da frente Que não tinha vindo Nesse caminhão ainda Agora vai ficar iluminado Até tomei um susto Ontem à noite Não um susto né Mas fiquei naquela Porra tá claro Aí falei Foi a luz que instalaram Agora vai ficar iluminado O capô E o deck Aí em cima Eu quero que explore Então tá baixo E depois nós vamos pegar X5 Vamos dar o X5 Então vai ficar Vai ficar do mesmo estilo E aí eu olho O semáforo O pessoal sempre pergunta Aqui ó Pelo capô Tava de olho no capô A GoPro pegou o semáforo Mas eu não vejo Aqui ó Portland Oito milhas Oito milhas Syracuse 38 A próxima parada É uma Explorer Tá na cabeça Uma F-150 E a Bronx Morte Não sei se dava a gaveta Mas acabou o nevoeiro Tava ali pra trás Ali tava Tava um nevoeiro Vendo dos bons Quem já tá aqui É nóis Ébinho Primeiro Os caras vão trazer os carros Então vamos ajudando Ébinho aqui ó É o evento Vou ter que subir na Cegonha Mostrar que tem BMW E daqui nós vamos pra Caruguesa do Sul O Ébinho vai voltar lá pra nova Pra nova Nova York Que faz o storage E tá aqui os Os carros Aqui na minha Cegonha Tem Que tem de X5 Aqui ó Veículo oficial Aqui ó Eu já tô me carregando Já trouxeram dois carros Tão vindo mais dois Deve ser do Ébinho Que eu achei meus carros Estão lá na ponta Era Torneio de Golf Esqueci desse detalhe Agora a X5 Tão tudo fora do modo transporte É aquela coisa Nós não E a diferença né Se pegar o carro Fora do modo transporte O carro Acelera Tudo funciona Pessoal no carregamento Aí ó Ébinho E o de hoje Já ficaram prontos Nós vamos embora Alguns Tão vamos pra Nova York E eu e aquele cara Vamos pelo menos Pra Caruguesa do Sul Tem que vir o resto aí E agora Terminar de passar régua Hora do banho Até que pra essa hora do dia Aqui o posto tá bem E tem de caminhão Dessa empresa vermelha ali A Verite ali Deve ter algum terminal Dos caras muito perto Ou algum Alguma water house Algum centro de distribuição Muito grande Que esses caras Têm contrato Viu Pessoal Tudo com As coisas na janela Aí na frente Aí ó O PNC Só pra ir do lado Em casquete Novinho hein Tudo zerado A falta dos caras Andá o 900 Olha aqui no tanque Quando eu pesei O caminhãozinho Esse cara aqui Tava na balança Também Foi pesar E o material O cara aqui No meio e três Aqui Não saludou O virginiano Aqui é o antigo Petro Mas eles reformaram O banheiro Que tá no padrão No FlyJ Esse aqui tá grande Dá olhar no tamanho Pra quem tá chegando no canal É limitado Todo o nosso aqui O banho Quem abastece Mais de 50 galões Você vai ganhando banho No meu caso Na quantidade Que eu abasteço Eu tenho power shower Tenho shower limitado No mês Aí eu tô voltando Pela outra fileira E só fui lá Em cascate Um, dois, três Quatro, cinco Aí o Volvo Olha o cascate Ali da Chinada Que é teto Mais baixo E dormitório pequeno Dá pra fazer a comparação Aqui com o vermelho E esse branco Isso daí tem uns caras De refrigerada A Prime compra desse Aí O cara leva mais peso Caminhãozinho menor Também o cara Tá no conforto Mas não posso falar nada Com a cegonha Também É um pouquinho mais Apertadinho Pô, esses vermelhão Dos caras aqui Tão bonitos Hein Boa Aí o cascate Aqui de outra empresa A minha amiga trabalha nessa empresa Trabalhava Ela e o marido Falou que tava ganhando muito bem Mas teve que sair Por outros motivos O marido americano tomou uma multa de carro Tive que sair da empresa É assim que acontece Agora o seguro tá jogo duro Beleza boa Ó Outro cascate Bonito Outro cascate Também vermelhão Boa Só vermelho aqui Ó E o internet Pelo jeito é A galera tá dormindo mesmo Todo mundo tá fechado aí Ó Isso daqui era O patrão chegou a vender Uns caminhões daqueles Da cegonha fechados Isso daqui era nosso Só pela cor Ou única É a nossa Vendeu alguma sequência fechada Acho que tem uma ou duas Eram dez que ele chegou a ter Experimento Cara, tem dinheiro A emoção de passar por Washington DC Distrito de Colômbia A capital Contornando, né A capital dos Estados Unidos Pra vocês terem uma ideia Já o Jeff Tinha atraso até em Baltimore, né Duas horas e nove Andei 106 milhas Mas eu com duas horas Tinha andado 100 milhas só 160 quilômetros Praticamente Vamos lá Duas horas 100 milhas São 50 milhas Que eu andei por hora Enquanto Se eu não tivesse pegado o treino Eu estaria Tendo andado Mais de 130 milhas Então No mínimo A viagem que tava Marcando nove Lá de manhã Quando eu carreguei Ela saiu ali Do posto ali Marcando dez horas E meia Já computando Todo o trânsito Mas o logbook Não deixava eu andar mais Tinha que parar Pra descansar Então É isso aí Vambora Chegar lá a noite Virar na madrugada E descarrega Antes do almoço Já já Tão chegando Faltando 20 minutos A noite Já que a natureza Do sul Nós estamos indo Pra planta da BMW Onde constrói Constrói não né Onde volta X3 X4 X5 X6 E até X7 Tá em obra aqui Mais de três anos Esse trecho Os caras já estão comendo Dinheiro do caramba Viu Fica próprio Pra Nova Jersey A Tanny Park Os caras Em um ano e pouco Fizeram 40 milhas De estrada Aqui atrás A planta da BMW Tem essa planta Aqui nos Estados Unidos Tá aí Os carrinhos Nós entregamos Essa fileira completa A última aqui São os que eu trouxe Outra amiga Tá descarregando Eu trouxe A híbrida né Mais pesada 6 Outro cara Trouxe 7 E aí vai Esse daqui é o carro Que o funcionário Usa aí Vermelho aí A M Então vambora Direto agora Alabama Tamo na Caluna do Sul Vamos atravessar O estado da Georgia Passar na cidade de Atlanta E E E Entramos no Alabama Deixa meu Boa noite oficial Muito obrigado Por chegar até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau